Alô, afim! Se bater de frente, a gente atropela É o Neif! Nem melhor, nem pior! O diferencial! Sem me lembrar, né? Até o teu fluxo! Hoje é meu dia de plantão e mano, o Neif deu papo! Fica ligeiro! Que a favela tá embaçado O clima tá sinistro, é o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza vem tirando a minha roupa Tem que me derrub cards O handomatê o sangue com aquele Não, não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Vamos no pego de outro Pra tu fuder meu boceto Vamos, vamos no pego de outro Pra tu fuder meu boceto O famoso mundo Onde tudo é nenhum Esse é o Vigilo Beat Só lança a hit Hoje é meu dia de plantão E mano, o Nefe deu papo Fica ligeiro Que a favela tá embaçado O clima tá sinistro É o de fuzil e toco E mesmo assim a safadeza Vem tirando a minha roupa Não, não vou atrapalhar O teu plantão Não vou atrapalhar O teu plantão Vamos no pego de outro Pra tu fuder meu boceto Vamos no pego de outro Pra tu fuder meu boceto Pra tu fuder meu boceto Vamos no pego de outro 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 O famoso mundo Onde tudo é nenhum Onde tudo é nenhum Vamos no pego de outro Pra tu fuder meu boceto O famoso mundo Onde tudo é nenhum Esse é o vestido no beat Só lança a hit